Hoje é o dia mundial de combate à alienação parental, o termo é pouco conhecido, mas o ato de alienar é comum entre casais que se separam e tentam afastar o filho do ex-companheiro ou ex-companheira. E para divulgar este assunto, a FEVALI realizou na meia de hoje um encontro para debater a alienação parental. O evento contou com a participação do presidente da Associação Criança Feliz, Sérgio Moura, a professora de Direito da FEVALI, Cláudia Petri, e a mediadora familiar, Ana Thais Ledur. Além de um debate sobre o assunto, foi exibido um documentário com depoimentos de várias pessoas envolvidas com a alienação parental. Nós temos aqui o depoimento de juiz, depoimento de promotores, assistentes sociais, e especialmente das partes que foram alienadas, de filhos que sofreram essa alienação, pais e mães que foram alienadas. Então, é na verdade o depoimento de todos que já passaram por essa situação tão difícil. O evento foi realizado no Dia Mundial de Combate à Alienação Parental, com o objetivo de divulgar o assunto e mostrar os caminhos legais para pais e filhos que sofrem com algum tipo de alienação. Sabem que a conduta existe, mas não sabem o que, não tem um nome para isso, né? E acabam achando que essa questão, o afastamento dos genitores, a humilhação, faz parte do próprio desenrolar da separação. Mas não deve ser assim. Então, o evento tem esse objetivo, de divulgar e ajudar no combate à alienação. A mediadora familiar falou sobre a mediação que é feita pelo judiciário. Ela explica que é realizado um encontro entre as partes que expõe os seus problemas para tentar uma conciliação. Segundo ela, é uma resolução de problemas que parte de dentro para fora, onde os próprios envolvidos conseguem encontrar uma solução. É mais fácil delas colocarem em prática isso, por exemplo. Elas decidem, não, eu sei que eu preciso disso para sustentar os nossos filhos e eu preciso que tu pegue eles no sábado, devolva no domingo, traga eles de volta para casa no domingo. O que acontece? Elas chegando ao consenso, é mais fácil delas colocarem isso em prática. Além da demora de um processo judicial que demora dois, três anos, na mediação a gente consegue por vezes decidir isso em 15 minutos. Para elas, todo esse tempo dispendido, além de custos com advogado, tempo e outras várias audiências, na mediação a gente consegue decidir isso tudo mais rápido. Porto Alegre já realiza nesta semana a segunda semana de combate à alienação parental. Novo Hamburgo realiza no dia 15 de maio uma audiência pública para a implantação da semana aqui na cidade. Obrigado.